Fala gente boa do meu canal motoboy filmador Roberto vamos que vamos moçada é o seguinte tô aqui na Avenida Fernão Magalhães na Baixa do Porto aqui próximo da Baixa do Porto ali até o restaurante Bonandas onde é que eu trabalhava de motoboy moçada eu vim aqui fazer uma visita para meu amigo aqui Fernando Oliveira que é o caminhoneiro da Prima Frio o Fernando Oliveira é tem o cafezinho dele aqui em frente aqui que nós tá em frente o café Império é aqui na Avenida Fernão Magalhães Fernão Magalhães vamos trocar uma ideia ali com o rapaziada ali tem também ele nosso amigo Wagner Cunha que trabalha na empresa Sardão que o homem foi para os caminhão vou deixar na descrição desse vídeo que o vídeo que eu fiz com meu amigo aqui Fernando Oliveira vou deixar também aqui do Wagner Cunha eu apresentando ele logo quando eu cheguei lá na UK na Inglaterra apresentando ele para o pessoal do canal quando ele abriu o canal dele e aqui tá o café do meu amigo aqui Fernando Oliveira da família dele é um cafézinho top pessoal quiser vim cá tomar um cafézinho aqui sentar aqui na esplanada olha o aspecto do café por dentro gente boa olha aí demos uma voltinha aqui só para vocês verem um café por dentro aqui espetaculado meu amigo Fernando Oliveira aí passa aqui para vocês tomar um cafézinho um ambiente que familiar muito top mesmo que é quando vocês quiserem vim cá aqui ó podem fazer aqui um totoloto aqui olha olha os docinhos moçada olha que delícia para vocês verem aqui os docinhos aqui os bolos o pessoal quiser tomar um cafézinho um pãozinho aí olha um pãozinho de sal top demais croissant moçada aí então passa passa aí ó passa aí para vocês tomar um cafézinho aqui na como se diz no café Império e vamos ali agora trocar uma ideia com nossa amiga ali vamos trocar uma ideia com nossa amiga aqui e apresentar para vocês aí para quem é novo no canal não conhece olha temos aqui um seguidor do canal o Maurício direto de São Paulo hoje conheci ele pessoalmente o homem aí cinco estrela com seu novo projeto para como se diz é para o rala rala aqui aqui em Portugal recém-chegado vamos que vamos foi um prazer ter te conhecido aí vamos lá hein olha aí temos aqui eu vim aqui trocar uma ideia aqui com o meu amigo Fernando Oliveira e aí por cima conheci nosso amigo aqui Wagner Cunha e o Wagner Cunha tá aqui na atividade quem lembra do Wagner Cunha quando eu mal cheguei na Inglaterra apresentei ele que ele tinha acabado de abrir o canal vou deixar na descrição desse vídeo para vocês acompanhar o Wagner Cunha nosso amigo Fernando Oliveira caminhoneiro da aqui na prima frio na época eu estava trabalhando nas carrinhas ainda fazendo entrega online exatamente exatamente na carrinha 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 que eu faço o vídeo para vocês aí explicando que vocês já chegam indo por rala rala que as carrinhas do continente que o pessoal vai por rala vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês verem rapaziada isso daqui é uma lenda aqui de Portugal tá é uma lenda é uma lenda de Portugal olha para vocês verem vamos que vamos que vamos esse daqui eu já chamei umas 20 vezes 30 vezes 40 vezes para ir para caminhão ele sempre tem um curso para fazer logo ele vai estar dando aula de curso que ele faz eu cheguei aqui o Fernandão falou comigo assim você tá pronto aí como é que tá a carteira eu falei já tem a carteira o canto tem o canto cadê o cartão da cor que tem então vamos trabalhar já queria que eu ia começar amanhã logo aqui já tem um serviço para amanhã aí eu falei mas eu vou fazer um curso aí aí eu só comecei né eu vou acabar o curso e perguntei para ele se tem outro curso a seguir aí você falou que tem então vou lá eu tô falando vai chegar um ponto que não vai existir mais curso aí ele vai falar assim não agora eu vou começar a administrar o curso para o povo pessoal comigo é assim pessoal comigo aqui atrás não é normal ela paga mesmo pronto eu falei para o Roberto você quer trabalhar já tem o trabalho para você vamos subir trabalhar e aí eu tenho que acertar umas coisinha lá na Inglaterra da minha filha e tal né eu falei então vamos caramba já tem um parceiro top você subir top 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 é para ganhar dinheiro é mesmo eu falei é então vambora depois eu falo que ele fala tanto em querer ganhar diamante mas ele não quer ir lá recolher os diamantes dele não não mas é mas é olha aí ó o homem chegou com seu projeto aqui já tá na na empresa tô na sardão trabalhando com pesado já tá na empresa sardão né já tá na empresa sardão né mas pergunta pessoal o que que é sardão a sardão é uma empresa uma transportadora que presta serviço no cais de leixões né que faz a carga e descarga de navios e faz depois as entregas dos contentores para os clientes né dias de finais e aí a gente fica lá como eu ainda não tenho a minha carta para poder vir para o Internacional com a Copa tem a carta mas não quer ir eu que não tenho ó não tem essa oportunidade mas enfim aí eu trabalho lá dentro do cais de leixões fazendo a parte de carga e descarga de navios bem ó já tá pegando experiência nessa nessa área porque depois que acontece depois ele vai para o Internacional a experiência de ele aparcar caminhão e mover caminhão ele já vai ter então ele vai pegar a experiência de documentação vai pegar a experiência do Internacional um mês depois ele já pode ir para primeiro entendeu isso é bacana na parte dele sim eu acho muito bacana mas assim lá no Brasil já trabalhava com pesado também é melhor ainda melhor ele tem mais experiência eu cheguei aqui já com uma série de experiência agora tem que aprender com as normas né das estradas aqui do Internacional e a documentação do que você tem que fazer que você vai ganhar seu dinheiro né para fazer errado é essa experiência que vocês tem que adquirir lá fora regras normas do cartão para você não queimar e não ultrapassar horário e tudo isso gera coima aqui não mas gente você quer pegar a experiência mesmo segue o Fernando lá vou deixar aí na descrição para vocês verem aí ó o homem vai lá em ok roda essa Europa toda fica aí um mês fora e só não rala rala e muita experiência que ele tem no caminhão e fora as dicas que ele dá no dia a dia é uma dica que eu gostei do seu vídeo lá você tem que ver tem que acompanhar a gente para você ver ele botou lá uma panelinha lá no como é que chama aquela panela que faz a comida deixa ali o frango estava fazendo um franguinho uma panela elétrica ele andando e tudo e o franguinho ali a comida sendo feita olha top demais né não precisa nem gastar dinheiro em restaurante não é restaurante lá fora você gastar se for pensando em comer fora você vai ficar pobre lá fora e comer no caminhão como diz o meu amigo marco tá comigo ele fala assim agora que é a como é que ele fala a comida que ele fala agora é o manjar dos deuses abração meu amigo marco é isso aí moçada não passou aqui mesmo só para dar um olhãozinho para vocês aí só um pouquinho só para dar um feedback e feedback aí é só caminhoneiro na atividade eu como motoboy é o seguinte eu vou aí para despesar eu vou mas eu só vou numa condição se eu conseguir um trabalho dessa forma um trabalho que eu posso ir com o caminhão e botar a motinha lá dentro de todas as paradas que eu parar se eles deixarem eu fazer um se eles deixarem eu fazer um umas entregui na bota aí eu vou caminhão se não nada feito sem deixar nem com uma trotinete e um chininho nas costas aí eu tenho coragem de caminhão porque senão não dá vai mudar porque onde eu parar tem que fazer umas entreguinha você pode levar um patinete por ali dá para dobrar você tá brincando se eu tiver com o caminhão meu eu boto uma trotinete lá dentro bota mochilinha se eu precisar que você para num país qualquer você tem que ficar dois três dias vai fazer umas entreguinha é 130 por hora não pode parar não tem motoristas lá que vai trabalhar de patinete aí volta de patinete não usa carro para ir trabalhar não não é de patinete e é isso aí moçada olha um abraço para todos os caminhoneiros aí para todos os grupos de caminhoneiros aí que tá na atividade aí segue também nosso amigo Wagner Cunha lá vou deixar inscrição do vídeo aqui que ele tá lá em frente sardão dá uma moral se inscreve no canal do pessoal aí sempre conteúdo novo aí e o Fernando Pela Serói vai dar muita dica para vocês aí para quem quer ir para o internacional é moçada e olha só pessoal recebi uma notificação no Instagram que o motoboy estaria aqui então achei que eu ia conhecer somente o motoboy que eu ia conhecer uma lenda conhecendo duas pessoal e que desde lá do Brasil eu acompanho o Fernando também então hoje a tarde para mim tá show de bola galera conhecendo a gente e conhecendo o inscrito eles também olha isso é 18 anos de Portugal tá com quantos anos aqui? 2 anos e meio 2 anos eu tô aqui 6 aqui tem 18 anos 18 mas é isso aí olha isso aqui faz parte da mobília gente olha é como se diz é isso aí ó corrente do bem vamos lá moçada um abraço para o meu canal muito like hein muito like nesse vídeo hein cada like vale um euro é isso aí então muitos like tô ficando cada vez mais rico só colhendo diamante olha o diamante tá aí fui moçada um abraço